Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje o vídeo aqui do canal vai ser um vídeo de desafio E o desafio vai ser assim Eu e a minha prima, a gente vai ter 4 balões cada E a gente vai tentar acertar o balão de alunos que ele tá Então né, pronto Vai, tá querido Vai, tá querido, quer comer? Vai, tá querido, vai, tá querido Até o primeiro É, tá querido, vai, tá querido Nossa, aqui lá de ver Vai, tá querido Você fez dois? Você fez dois. Você fez dois. Obrigada, como você falou. Você fez dois balões. Agora sim. Tá. Um. 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 Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau e até o próximo vídeo.